Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos apresentar, quero-vos mostrar, se calhar o melhor equipamento ou piece of gear que eu adquiri nos últimos tempos. Obviamente estou a exagerar um bocadinho, mas já falamos sobre isso. Portanto, intro. Dizer que é o piece of gear ou o equipamento fotográfico melhor que eu comprei nos últimos tempos, se calhar é um overstatement, se calhar é um exagero, mas se considerarmos o preço versus o que isto faz e me permite fazer, é de certeza o melhor piece of gear que eu comprei nos últimos tempos. Tenho-vos a dizer que, aliás, vamos mostrar, é este cubozinho, e o que é que faz este cubozinho? Este cubozinho encaixa no vosso hot shoe da vossa câmera e basicamente multiplica os vossos, ou o vosso hot shoe em 1, 2, 3, ou melhor, 1, 2, 3, 4, cold shoes e atrás numa rosca simples para pôr qualquer coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Para quem é como eu, e não é só fotógrafo, também faz vídeo, eu ia dizer de vez em quando, mas grande parte do meu trabalho hoje em dia até é vídeo, nós sentimos uma necessidade de ter muita coisa montada na câmera. Há quem ponha cages, há quem faça 30 por uma linha. Eu tinha e tenho um dual cold shoe, ou seja, uma coisinha que depois fica com dois cold shoes em cima, ou seja, é tipo um, não sei, pronto. Mas basicamente estava para montar, a ideia era montar dois microfones, se não me engano até a da Rode mesmo, era para montar dois microfones em cima, ou dois receptores, mas com este, em vez de dois, eu consigo ter quatro e ainda mais uma rosca atrás. Ou seja, a multiplicação é bastante mais simpática neste equipamento. E o que é que eu pensei, ou seja, porquê é que eu adquiri isto do nada? Primeiro porque encontrei. Segundo porque o preço era um no-brainer, era tipo, encontrei isto por 5 euros ou uma coisa do género, já nem sei, uma coisa tipo um valor estúpido, é tipo dois cafés, era de experimentar nem que fosse uma caca. E depois a minha ideia é fazer POVs da minha fotografia, montando aqui em cima ou à frente o Osmo Pocket 3. Em cima seria fácil, eu conseguiria montá-lo na câmara, diretamente no hot shoe da câmara. À frente, à frente é que vinha o truque. Eu consigo agora pôr aqui um coiso, até vos vou mostrar, tenho aqui esta coisinha, espero que consigam ver. Esta coisinha, monto à frente e vai assim e depois monto o Osmo aqui. E isso permite-me o quê? Permite-me que o Osmo vá deitado por cima da lente e que tenha uma perspectiva diferente daquela se estiver em pé. O Osmo ainda é uma coisa bastante alta, tem um palmo de altura, portanto ter a câmara, ter depois este cubinho e depois ainda um palmo em cima, fica uma coisa um bocadinho desconfortável, digamos assim. Se eu meter à frente e meter no modo POV, depois ele vai-me acompanhar os movimentos todos, pá, fica top, estabilizado e tudo mais. Obviamente não pode ser com todas as lentes, não é? Há uma lente que eu gosto muito de usar ultimamente, não sei porquê, deu-me na telha. Gosto muito de usar uma 18mm, tenho andado a fotografar muita coisa com 18mm. Eu sei, é muito wide, eu sei, mas essa não dá. Obviamente vê-se a parte final ou a parte do gimbal do Osmo, mas para tudo o resto, para levar luzes, para levar microfones, plural, posso ter aqui dois transmissores, um de cada lado, posso ter uma luz em cima e posso ter o Osmo à frente. Epá, isto abre aqui umas possibilidades muito, muito, muito engraçadas, muito potentes, digamos assim. Só com uma coisinha, lá está, eu volto a referir, isto foi para aí 5€. Portanto, como vocês devem imaginar, isto vale mais que a pena, nem que fosse assim uma caca. Só para pegar um bocadito nisto, a única coisa que eu não gosto, que eu posso pegar, a construção é espetacular, a construção é tudo em aço, ou pelo menos parece-me ser tudo em aço, se não é engana muito bem, a única coisa é o anel de apertar, ou esta coisa de apertar, a única coisa é que quando ele está a meio, ou seja, não está totalmente fechado, nem totalmente aberto, ele fica um pouco solto. E agora vou-vos mostrar o som. Isto é a folguinha que o anel tem, digamos, na rosca, não é, que está por trás. O que não é problema, quando está tudo apertado, eu agora posso-vos mostrar, zero barulho. Portanto, é só uma pintelhice para pegar com uma cena que custa 5€, portanto, já. Mas eu acho que, honestamente, isto é brutal. Esta marca em particular tem uma rosca, ou seja, tem um adaptador em cima e tem um adaptador atrás, que vocês, até com a unha, é fácil, podem remover e ficam com a rosca de tamanho maior, faltam-me os números agora, mas pronto, isto é um adaptadorzinho que vai lá para dentro, não é? Para quem não sabe como é que isto funciona, é só um adaptador que depois fica encaixado na rosca maior e faz uma rosca mais pequena, que é basicamente a mais pequena, é a standard, digamos assim, usada em tripés, em pelo menos grande parte deles, não todos, obviamente, há tripés que têm a rosca grande, mas a grande parte deles usa a pequenina e este tem dois adaptadores, tem um atrás e um em cima. Depois, os de lado e o da frente não têm adaptadores, como vocês podem ver, estão fixos no tamanho mais pequeno. Não sei se as outras marcas é igual, estou aqui a ver algumas outras opções na net e não me parece que tenham tantos adaptadores. Há aqui um que tem um adaptador e em cima tem um nível, o que é giro. Este não tem nível lá em cima, como podem ver, não tem nada. Portanto, isto é uma pesquisa rápida na Amazon e encontra-vos dezenas de coisinhas destas de outras marcas com mais encaixes, menos encaixes, mais funcionalidade, menos funcionalidade. Agora, eu acho que se vocês fazem pelo menos um vídeo por ano, eu não vou dizer fotografia porque eu não vejo assim grande utilidade para fotografia aqui, honestamente, só se for para fazer POVs como eu, mas isso acaba por ser para fazer um vídeo para vos mostrar trabalhos que eu vou executar. Portanto, acaba por ser vídeo. Se fizerem pelo menos um vídeo por ano, isto é um no-brainer. E se vocês não comprarem um por este preço, que eu achei 5, 7, 8 euros, vocês são uns totós. Tenho dito. E pronto, não há assim mais grande coisa a dizer. Estou muito, muito contente com isto. Como se pode ver, esta coisa deve, como podem ter notado, isto chegou hoje. Por isso é que eu estou aqui todo, parece um puto no Natal. Mas já experimentei, já andei aqui a experimentar. E realmente isto tem muita, 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 muita potencialidade. Completamente sugerido e recomendado e tudo mais. E nenhuma marca destas me patrocina, mas eu acho que isto vale bem a pena. Portanto, é isso. Não se esqueçam de dar like e subscribe. Não se esqueçam de visitar pedortomas.pt e espero que tenham gostado e deem boa utilização aos vossos próximos 5 euros. Obrigado.